E aí, amadinhos! Tudo bom com vocês, gente? Espero que se inscreva mais hoje aqui no canal. E hoje, gente, é o vídeo onde eu vou mostrar pra vocês, gente, arrumando as coisinhas do Lucas no quartinho dele, agora que já tá pronto, tá limpinho. Então, se você quer acompanhar, já vem clicando no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Já clica no gostei agora, tá bom? Pra você não esquecer. E é isso, gente. O gostei não paga, é de grátis. E você me ajuda tanto que você nem imagina, tá bom? E é isso, gente. Roda a vinheta, vem comigo. E você que tá chegando novo por aqui, veio através desse vídeo, através de indicação de alguém, seja muito bem-vindo a esse canal, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Venha fazer parte da nossa família, que você goste, que o Senhor te alcance através do meu canal, que Deus esteja contigo e que você faça parte da nossa família, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Carol, sou mãe de dois, casadinha, dona de casa. Nesse canal você vai encontrar assuntos de dona de casa, faça você mesmo, receitinha, maternidade, tudo isso, tá bom? Então, fica aqui comigo. Bom, gente, comecei aí a tirar as roupas do Lucas, do guarda-roupa, as coisinhas dele, pra mim poder aproveitar essa mudança, né? E dar uma bela, dar uma limpada aí por dentro do guarda-roupa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por dentro eu vou passar, gente, esse Ilustra Móveis, da IP, ele é fragrância de lavanda. Eu acho ele bem cheiroso, dá um cheirinho bom nos móveis e deixa brilhando. Vou passar ele por dentro. Se você passa em madeira mesmo, nossa, fica um brilho. Né, mas sem MDF, mas fica bom também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal. E aí, gente, arrumei aqui o guarda-roupa dele, né? Aproveitei, né? Essa mudança pra poder limpar por dentro, tudo. Aí aqui eu guardei as roupas dele, aí eu sempre deixo em cima a roupa de sair, ó, camiseta de sair. As sociais ficam tudo no cabide lá dentro do meu guarda-roupa. Aqui tem algumas toalhinhas e roupa de sunga, roupa de tomar banho. E aqui os uniformes de futebol. Aqui essa caixinha que eu guardo desde o kit dele. Aqui eu coloco o cotonete mesmo, aí eu deixo aqui no cantinho. Aí eu vou deixar aqui na parte de cima, um cortador de unha dele também, pra não... ele não fazer arte, né? Aí aqui na parte, na segunda parte, aqui ficou pijamas. Aqui eu deixei só as roupas da escola, os uniformes da escola. Aqui bermudas dessas mais levinhas, ó, acho que é Tecteco fala, né? E aqui, camisetas, regatas de ficar em casa. Peguei essas duas cestinhas aqui, aí eu separei pra ficar mais organizadinho. Deixei as meias aqui. E aqui do lado eu deixei as cuequinhas, ó. Assim. Aí ali embaixo ficou o boné dele, aqui eu deixei na parte de baixo, antes isso aqui ficava em cima. Só que eu deixei embaixo, porque agora ele tá todo adolescente, né? Na infância. Eu deixei aqui embaixo pra ele ficar mais acessível, ó. Tipo, roupa pra... Essas aqui são peças que ele usou só uma vez, dá pra usar de novo. Aí ali tem o cofrinho dele aqui, guarda-moeda, o cinto, os dois bonés. É, gel, perfume, hidratante e a escova. Que eu faço ele todo dia de meia acordar e pentear esse cabelo. Porque homem, acho que não precisa. Aí depois fica o redemoinho cheio de nó do cabelo, tudo, olha. Aí eu faço ele pentear o cabelo. Aí eu deixei essa escovinha ali com ele. Quase que é o novo. Aí aqui embaixo, é... Só roupa de frio, então eu vou deixar aqui embaixo, porque ainda não tá época de frio. Depois eu invento, entendeu? Coloca a roupa de calor pra baixo e aí de frio pra cima, pra ficar mais acessível. Mas ele tem blusa de mão comprida, blusa de frio, calça, de moletom. Aqui é cobertinha. Aqui tem umas gravatinhas, gravatinhas barburetas, eu deixei aqui no cantinho mesmo. E embaixo ficou os tênis e sandalinha dele. Aí o ar-roupa ficou assim. Deixei aqui nessa lateral por enquanto. O ar-roupa eu deixei ali naquele cantinho, ó. Bem de frente com... Bem perto da porta, na saída. Aí a caminha dele ficou desse lado. E a mesinha eu trouxe pra cá, porque, né, fica mais pertinho dele sentado. Se quiser fazer, desenhar aqui dentro. Ou quiser levar ali pra sala, pra comer na sala. Quando a gente come, tipo, o petisco que a gente come na sala assistindo filme, alguma coisa. Então a mesinha já tá por aqui. E é bom que ficou pertinho da cama dele, ó. A água dele, porque ele bebe água até umas horas de noite. Então já fica aqui. O ventiladorzinho já tá funcionando. Tá bem fresquinho aqui o quarto. E é isso, gente. Ficou assim por enquanto. Até a gente fazer o que a gente pretende, né. Decorar. Por enquanto vai ficar assim. Desse jeitinho aqui. Vê se ficou bom. Olha lá. E aí? Gostou? Ó, a mãe arrumou aqui e deixou perto aqui, ó. Pra você, quando você quiser usar, tá? Quando for passar o creme, perfume, pegar o gel, tá? Deixa aqui embaixo. Aí depois você põe seu fone aqui. Tá bom? Ó, aí aqui em cima na cestinha a mãe deixou a cueca, ó. E aqui deixou a meia. Beleza? Gostou? Então, sacamos. Ixi, que delícia. Eita, gostoso? Tá gostosinho o ventinho? Provado? E esse foi o vídeo, gente. Essa introdução do vídeo e essa finalização do vídeo foi feita no dia seguinte de manhã, né? Porque ontem, gente, eu tava acabado. Acabado. Então, nem quis aparecer muito por aqui. Aí eu falei, amanhã eu faço a introdução e finalizo. E é isso, gente. Espero de ver se vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do me gostei. Se inscrever no canal. E quem tá animado pra acompanhar agora a parte da decoração, hein? Vamos ver como que vai ficar isso daí. Eu quero que vocês coloquem assim, ó. Hashtag aqui. Hashtag design, tá? E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Bia, tá? Bia, mostra o projeto 3D pra gente. Antes da gente ver o bastidores pra depois ver o real. Põe aí, gente. Vamos todo mundo colocar aqui. Bia, mostra o projeto 3D pra gente. Pra gente poder ver antes da realidade, beleza? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.